A atual gestão do CEPROGS, que encerra suas atividades em 2015, assumiu em 2010. Ciente dos desafios que enfrentaria, decidiu que além de focar nas negociações das convenções coletivas de trabalho, ampliaria seu escopo, sendo uma entidade de classe agregadora de valor aos seus associados e vinculados. Deste propósito, nasceu, já no primeiro ano de gestão, a missão de aproximar compradores e fornecedores de TI. Um conceito que requeria comunicação com o mercado, o que foi intensificado no trabalho conjunto de redes sociais, rádio, televisão, jornais, mail e outras ferramentas de marketing. O que nos permitiria chegar a toda a cadeia de TI, envolvendo pessoas, empresas, ensino e governo. Desta ideia posta em prática, nasceu o conceito que se tornaria, ao final da nossa gestão, o aplicativo Plataforma TI. Esforços que, somados às nossas demais ações de gestão, integração e fomento, em 2011, nos renderam o conquistado troféu prata do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o PGQP, além da certificação ISO 9001-2008. Um ano de conquistas, mas também de preocupação. Ao acessarmos o projeto da MP540, referente à desoneração da folha de pagamento, nos pareceu evidente que se tratava de uma proposta prejudicial ao nosso setor de negócios digitais. Iniciamos uma batalha que envolveu visitas a deputados, senadores e ministros, aos quais tentamos alertar que a isenção às multinacionais em breve tornaria necessário aumentar os impostos das empresas nacionais para compensar o rompo. E estávamos certos. Em 2015, o setor de TI teve um imposto previdenciário batendo a casa dos 125%, justamente para compensar as perdas deixadas por empresas e centros de pesquisas isentos de tributos no Brasil. Enquanto o Brasil atravessava um momento de crescimento econômico em meio à crise externa, intensificamos nosso trabalho de alerta às empresas para que se preparassem ao aumento da concorrência, já que prevíamos que corporações de todo o mundo voltariam seus olhos para ter subsidiárias no Brasil. Disto nasceu o conceito CEPROGS de Internacionalização de Empresas, voltado a orientar as companhias a ter processos, produtos e serviços de qualidade internacional, originando o curso de MBA da Unicinos em Gestão de Negócios de TI. Engajados em nossa missão de fomento, em 2013, aderimos à campanha Rio Grande do Sim, que tinha como objetivo tirar o Rio Grande do Sul do ostracismo econômico. Além disso, no intuito de ajustar o texto da Lei de Desoneração da Folha de Pagamento, que iria substituir a MP540, fizemos várias visitas à Brasília. Nossa agenda externa incluiu uma visita ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, para conhecer aceleradoras, startups, empresas e a legislação tributária e trabalhista daquela região. Fomos apresentados a um modelo simples e objetivo, baseado na valorização de ideias e no surgimento de novas lideranças. Replicamos essas experiências no Brasil por meio de nossa revista e artigos, dando sequência à busca por uma legislação brasileira mais justa e atualizada. Um desafio que seguiu em 2015, mas não o único. Também focamos nas tratativas sobre a desoneração da folha de pagamento, buscando aproximação com entidades nacionais do setor de TI, buscando soluções produtivas para todos os envolvidos. Em 2015, lançamos a plataforma TI, aplicativo para aproximar vendedores e compradores de TI, cuja ideia nasceu lá no início de nossa gestão. Produto pioneiro no mercado brasileiro, o aplicativo atende as empresas associadas, divulgando seus produtos e serviços, levando suas ofertas aos compradores de forma fácil e direta. Pode aguardar! Muitos bons resultados virão da plataforma TI, um lugar onde comprador e fornecedor se encontrarão virtualmente para fechar negócio. Sem dúvida, uma experiência transmídia que o Ceprorgs trouxe ao mercado de negócios digitais. Todas essas conquistas só foram possíveis porque nossos dirigentes se engajaram com dedicação e empenho, compondo este time, hoje vitorioso. Juntos, diretoria e time executivo, concluímos a gestão com a merecida sensação de dever cumprido. Muito há por fazer, mas principalmente por agradecer. O Ceprorgs agradece aos seus diretores pela parceria nesses seis anos de fomento aos negócios digitais no Rio Grande do Sul. Ceprorgs, uma plataforma de negócios e representatividade única. Música Música Como é que está aí? Está bem. Tá bem. Música Quero fazer mais um. Tá. Música Legenda Adriana Zanotto